salve salve galera aqui é o house e bem-vindos a mais um vídeo testando modpacks hoje a gente vai testar uma versão atual uma versão nova do famoso crashland eu tô falando do forever stranded então se você tá gostando aí dessa minissérie testando modpacks e quer que ela continue deixa seu gostei se inscreve no canal deixa um comentário aí falando dando a sua opinião e bora jogar vamos lá galera hoje eu tô com essa roupinha aqui que quem me enviou essa skin falou que é o rocague vamos começar aqui ó vocês viram aqui que a gente tem umas barra aqui embaixo aqui ó barra de sede de fome tem esse negócio aqui de claridade que eu não sei o que que é além disso a gente tem as quests aqui tem as quests basic survival certo aqui tem um desertão eu não sei o que que tem aqui nesse deserto vou ver se consigo ficar aqui não consigo nossa nave tá inteirona caraca eu tô muito focado com esse negócio aqui embaixo aqui velho bom vamos ver o que que tem aqui vixe mano o que 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 é isso aí lava velho caraca mas que loucura isso aqui o cara os caras fizeram com tees e bits é olha que louco cara os caras colocaram uns bloquinhos de lava mano sei lá velho aqui tem um baú aqui tem algumas coisas ó água certo quest completa pegando suplementos vamos ver as outras próximas quest clara olha o chast 30 bonita coisa já que foi isso caraca bagulho de uma explosão aqui mano não sei o que que foi mano no chast ou 30 matinho beleza hein nossa que da hora esse aqui é bem parecido com o não cara isso é muito ruim cara olha que louco gente que tá aparecendo sabe que a nave do subnáutica olha que louco galera o foguete arrastou tudo tá ligado olha que incrível isso cara e vamos fazer uma plantação aqui cara será que é tudo deserto gente caraca cara que doideira cara a gente tá no no nossa senhora vou fazer aqui uma uma de veras plantation cresce cresce ae meu deus cara pensei que ia gastar todo o bone meal antes de crescer velho pronto já temos madeira boa por enquanto a gente só tem uma dirt então não tem como ampliar isso aqui né cara muito legal esse modpack aqui hein galera vai entrar pra lista dos que a gente vai jogar no que vem vai entrar pra lista já tô eu já tenho uns quatro cinco modpack para a gente de boiá aí esses modpacks que eu tô fazendo essa minissérie para escolher alguns modpacks para gente jogar no que vem eles vão entrar como vídeos é extras tá galera do canal eles são mais para as lives a gente vai gravar vai jogar mais eles em live e eles vão entrar como vídeo extra de melhores momentos tá a gente não vai focar tanto neles né porque a gente vai ter muita série correndo e eu tô vendo a possibilidade de contratar um editor então é capaz que a gente poste dois vídeos por dia volte a postar dois vídeos por dia ano que vem que nem eu fiz e faz que nem eu sempre fiz aqui no canal só os dois últimos anos que eu parei então se a gente tiver dois vídeos por dia um a 1 e 15 e outro a 5 e 15 a gente posta a série principal né e depois a gente posta esse modpack aí lembrando que quase 90 por cento vai ser gravado em live então live todo dia na tweed sete e meia da noite cola lá que o salve é garantido e você fica por dentro dos bastidores das gravações beleza que irado cara o cara fez olha o cara fiz nossa esse aqui é outro nível de cheesy beats carlin do céu se tu ver um treco nesse aqui tu vai ficar louco cara vai também quero ir que irado cara o cara ficou fez uma derrame de água aqui cutis e bits cara a gente gente vai tá vai dar uma olhada lá vamos ver se tem cama aqui dentro eu fazia que desgraça é essa que barulho é esse mano credo deixa eu ir embora para casa mano que barulho horroroso credo que barulho horroroso cara credo assustei velho credo barulho escroto do caralho tanto de bicho meu amigo pode fazer uma mob trap aqui né fazer uma mob trap daquelas grandona bitelona e a gente pode também fazer cavar 3 cavar 3 ao redor da base galera meu deus deixa eu ver se a gente consegue completar aqui alguma quest para conseguir alguma cama velho tem que fazer todas elas fazer isso aqui e essa aqui pronto chinkers vamos por essa mesa aqui conseguimos mais uma o baúzinho ea outra essa daqui ah precisava de um log vai faltar só que precisa de log tomara que fica de novo está todo mundo em cima da nave cara olha olha o mapa olha isso aqui nossa vou fazer eu vou fazer uma pá e vou cercar ao redor da nave com três de altura aí eles vão cair um buraco a gente vai lá e senta essa porrada neles não vai conseguir pular oi house tudo bem house quebra essa janela e bate neles pela janela aqui é boa ideia mas olha isso aqui a ideia é boa mas olha isso aqui boa ideia hein mano matar os bichinhos aqui ó cada noite toda matando eles aqui ó mil milhão de anos depois mata 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 Fazer duas pá. Pra ver se a gente consegue cercar toda a nave. Pelo menos essa parte aqui a gente deixa livre. Aqui elas ainda podem nascer, aqui ao redor. Mas pelo menos essa parte aqui a gente não deixa eles nascer, tá ligado? Vixe, esse aqui é o único que vai faltar, velho. Esse aqui é pra pegar... A gente consegue pegar lagarta, né? Nas folhas. E esse martelão aqui, se eu não me engano, é pra transformar areia em gravel. Olha isso! A procissão! Deixa eu pegar um cacto aqui, mano. Vamos conseguir pegar uns cactos aqui, galera, pra gente fazer... Pô, o cacto podia ser uma fonte de alimento, né, cara? Ia ser muito bom, velho. Opa, que beleza. Vamos pegar aqui um pouquinho. Essa minhoquinha aqui que vai ajudar a gente... Vamos tacar uma minhoca dessa daqui ali em cima. Ela vai fazer linha pra gente. E aí finalmente a gente vai conseguir uma cama. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer aqui um negócio que vai ajudar a gente a secar essas carnes de zumbi que a gente tem um monte. Aí a gente deixa essas carnes aqui, ó. A gente consegue fazer uma carne nutritiva. Elas vão ficar... Depois elas vão perder o valor delas. Mas pelo menos é uma comida grátis, né, mano? Agora a gente vem aqui. A gente vai fazer de cacto mesmo, que é o que tem pra hoje. Tá, beleza. Vamos fazer agora a picaretinha. Pronto. Temos a nossa picaretinha. Já vai dar um gás aqui porque a gente vai conseguir quebrar o chão desse negócio. A gente pode cavar aqui dentro dessa nave. Vamos cavar aqui dentro da nave mesmo. É o que tem pra hoje. Não tem mais o que fazer. Aí, galera. Conseguimos aqui a nossa comidinha, ó. Pronto. Belezinha. Não é muito boa, mas é alguma coisa já, né, mano? Temos o civ, galera. Olha que beleza. Vou colocar ele bem aqui, ó. Depois a gente vai ajeitando as coisas. Nossa senhora, olha isso! Olha os bichos caindo no buraco. Os bichos caindo tudo no buraco. Tá, beleza. Completamos mais algumas quests aqui. Vamos clamar esse aqui. Olha que beleza. A gente conseguiu outra curse. Que bom. Agora a gente consegue fazer plantações. Olha que da hora. Tanto de linha. Caraca, velho. Caraca, velho. Vocês não vão embora, não? Fazer uma cama. Certo. E a cama eu vou colocar lá na cabine do capitão. Aê! Quero ver agora os otários. Eita. Eita, que bagulho bugado. Eita. O bagulho tá aqui em cima, cara. Tá bem aqui em cima, cara. Meu Deus! Jesus! Fumaça aí! E tempestade de areia! Meu Deus! Olha o tamanho daquilo! Caraca, maluco! Tempestade de areia, mano! Ué, já passou? Tá indo pra cá, tá indo pra cá, tá indo pra cá. Olha isso! Caraca, maluco! Tempestade de areia, mano! Que da hora! Caraca, cadê o bloco aqui, caçante? Deixa eu ver isso aqui, quero ver isso aqui. Olha! Que da hora, velho! Nossa, que loucura, cara! Ia pegar água lá fora, lá. O bagulho formou, galera. Caraca, maluco! Tempestade de areia, velho! Tô louco pra ver como é que é, cara! Olha isso aí! A comida tá embaçada. Deixa eu fazer essa quest aqui, ó. Oak Barrel. Beleza! Contact! Ué! O que tá acontecendo? 4 dirt? Eu tenho que ver como eu vou conseguir dirt de uma forma fácil, cara. É, eu vou ter que fazer... Eu vou ter que precisar de pegar água. Encher de cacto e transformar cacto em dirt. Nossa, que bagulho nada a ver, mano! O cacto é 100? Cacto é muito, cara! Eu precisava de ter alguma coisa menos... Beleza! Conseguindo dois baldes de água, acaba a brincadeira. O que a gente vai tentar fazer? Vamos fazer o seguinte. Aqui tem dois ferros lá dentro. A gente vai fazer uma tesoura, cara. E essa tesoura a gente vai pegar algumas livres. O ruim é que a gente precisa de balde de água. Precisa de dois baldes de água, cara. Senão a gente tá na roça. Agora, o que a gente vai fazer? Aquele crucible da receita, né? Fazer ele, bonitão. Caraca! A água já tá no jeito, mas a pedra, velho... A pedra tá osso, galera. Pra conseguir ela, a gente consegue com... Olha a água! A água já saiu, velho! Nossa, que beleza! Que beleza! Preciso de água, eu preciso de ferro... Eu preciso de pedra. Pedra é o principal pra gente fazer a fornalha. Com a fornalha, a gente consegue cozinhar esses minérios. E aí a gente faz o balde. Com o balde, a gente faz a água infinita. Aí acabou. A água infinita já era. Não precisa mais pegar libis. Entendeu? Então, pra conseguir o que a gente quer, a gente precisa de cacto. Muito cacto. Vamos pegar cacto. A farm de cacto vai dar pra gente tudo que a gente quer. Bom, mas é isso aí, galera. Mais um vídeo aí testando o modpack. Bem legal. Bem legal mesmo. Galera, gostei bastante, certo? Diga aí nos comentários aí. Deixe sua opinião. Diga se você gostou, se você não gostou. Se você quer série no canal ano que vem aqui, beleza? Se inscreve no canal pra não perder mais nada. Porque já já vai vir o maior crossover do YouTube aqui no canal, beleza? Vai começar semana que vem. Então, pra você não perder, já se inscreve aí, mano. E é nóis. Live todo dia lá na Twitch, galera. Cola lá que o salve é garantido. E é isso. Espero que tenham gostado. Vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço e valeu! Olha a house calcinha.